O Imperador Constantino, o verdadeiro fundador do Cristianismo, Edi Jardias de Vasconcelos, Constantino, cujo nome verdadeiro, Frávio Valério Aurélio Constantino, nasceu em 26 de fevereiro do ano 272, na cidade de Naissus, atual Sérvia, considerado o verdadeiro fundador do Cristianismo. Existia um projeto político para acabar com o Cristianismo no Ocidente, como os cristãos, ajudaram Constantino a chegar ao poder. O Cristianismo foi aceito como religião. Constantino foi imperador do Império Romano de 306 a 337. Em 312, aclamado como Augusto, no Ocidente, viveu a juventude na corte do Imperador Diocreciano, promovido a general, participou de guerras na região britânica, hoje, Grã-Bretanha. Como imperador passou boa parte da vida combatendo povos, não cristãos, que pretendiam dominar o Império. Germânicos, francos, alamanos e visogodos, fez um pacto com os cristãos, fortalecendo o seu exército, objetivo de expandir o Império e combater os inimigos internos, como se os inimigos internos fossem inimigos do Cristianismo. Portanto, por meio da esperteza política, o Cristianismo expandiu pelo mundo, através do Império Romano, em troca do apoio militar dos cristãos. Constantino formulou uma lei na cidade de Milão, proibindo a perseguição aos cristãos. Quem, desse modo, não procedesse, era condenado à morte. Ele converteu ao cristianismo, estrategicamente, protegeu aos cristãos, mas não transformou em religião oficial do Império, por questões políticas, para não criar conflitos com parte da elite, que também apoiava seu governo. Todavia, adorava o sol, como Deus. Entretanto, estimulou o crescimento do cristianismo, entre os pobres, como apoio popular ao seu governo. Na verdade, a sua crença religiosa fundamentava no Deus Sol. Antes, já era homenageado, como dia de celebração da referida divindade, em 25 de dezembro. Hoje, o Natal cristão. Constantino, em 7 de março de 321, Constantino, criou outra lei, definindo o domingo como dia de descanso, em homenagem ao Deus Sol. Entretanto, aos poucos, com o crescimento do cristianismo, Constantino foi aproximando dos cristãos. Porém, existiam duas ideologias a respeito do cristianismo. A primeira, Jesus não era Deus. Deus apenas. O Javé hebraico. Jesus, um profeta, que falava de Deus. Homem comum, igual a qualquer sacerdote. O cristianismo estava dividido. Parte significativa do povo. Acreditava que Jesus era apenas um profeta, que sempre pregou o verdadeiro Deus, Javé. Essa divisão é extremamente perigosa para o império. Constantino, em 325, reuniu 300 bispos. Ele mesmo definiu a natureza de Jesus como Deus, inventando o mistério da Santíssima Trindade. Como se o Espírito de Javé tivesse penetrado no útero de Maria, transformado em esperma, nascendo Jesus. Portanto, Jesus, o próprio Deus, Javé, quem duvidasse dessa explicação, seria morto. com efeito, por decreto, político, Constantino transformou Jesus em Deus. Logo em seguida, o referido imperador, fixou a data da Páscoa, diferente da Páscoa judaica, para atender os interesses comemorativos do Império. Por outro lado, ficou definido que o dia 25 de dezembro, não seria mais a data comemorativa do Deus Sol. Entretanto, o nascimento de Jesus Cristo. Até hoje, ninguém sabe o dia que Jesus nasceu, muito menos o dia da sua morte. Ficou também definido que o domingo, no lugar do sábado, seria o dia do Senhor. Contrário à lei judaica. desse modo, o domingo, não poderia ser a celebração ao Deus Sol, mas, a celebração de Jesus Cristo como Deus. Constantino, fundou a cidade de Constantinopla, atual Istambul, capital da atual Turquia, transformando em capital do Império. Morre em 22 de maio, de 337, na cidade de Nicomédia, em homenagem a Nicomedes I, seu fundador, atual Smith, Turquia. Como seminarista e religioso, mais de 20 anos, estudando a história do cristianismo, do judaísmo, e a história do Império Romano. Fiquei ateu. Muito difícil. A consciência crítica é enganar a própria cognição esclarecida. Edijardias de Vasconcelos 2, 1, O que é isso?